Fala galera, beleza? Aqui é o Dio BR, vou fazer aqui um gameplay de Mortal Shell O game foi lançado hoje, estou jogando aqui no PC, a 1080p, no controle de Xbox E vamos que vamos Eu já joguei, não é a primeira vez que eu estou jogando, que eu joguei a demo do jogo E vamos ver aqui se o jogo, o que mudou aqui da demo para o jogo final aqui Pessoal, deixa um like aí, um comentário e se inscreve no canal para dar aquela força, beleza? Estou postando bastante coisa aí, então se inscreve aí para receber as notificações aí O cara aí está só o bagaço, só a casca Está levantando aí, está em um lago, em uma água, sei lá o que é isso E começou Essa primeira parte aqui é como se fosse um tutorial Então a gente ia pegar uma espada E enfrentar um mestre aqui, um chefão Vamos ver se continua aqui a mesma coisa ou se mudou Aqui tem alguma coisa, não Aqui já começava o tutorial Ah, é a mesma coisa Então L1 para solidificar Aqui então ele explica que o B esquiva B duas vezes esquivadinha rápida E solidificar Beleza Vamos continuar aqui Eu lembro que a gente pegava uma espada Olha o tamanho da espada, espadona monstra Espada sagrada Espada sagrada Aqui era outra parte do tutorial Aqui a gente ia lutar com Com carinha aqui Então vamos lá Para colocar a mira Você aperta aqui o botão Analógico Aqui é o ataque fraco Aqui é o ataque forte E Atacar e solidificar Beleza Tinha um item aqui Ah, o item ainda está aqui Certo E tem mais um item aqui Era aqui Tem esse daqui E lembro que tinha mais um São três itens Cadê o outro? Tem uma coisa brilhando ali Ah, é a tocha Cadê o fogo? Cadê você? Item Aí, beleza E agora aqui pessoal É o chefe do tutorial O chefe do tutorial aqui É difícil Vamos ver se a gente consegue passar Na demo eu derrotei ele Até fiz um vídeo aqui no canal Ensinando a derrotar Vamos ver se eu ainda estou bom Aqui nas habilidades Aqui de derrotar ele Quando ele solidifica Eu costumo correr E atacar ele com golpe forte Ah, é o mesmo chefe Raderni Eu acho que o nome dele era Harden Não era esse nome não Mudou Ó, a gente tomou um hit Aqui não faz mal Aqui tem que usar o golpe fraco Porque Quando ele ataca de novo É bem rápido Então, eu adoro quando ele faz isso Porque eu vou e dou golpe forte nele Só que eu tomei dessa vez também Ah, sem problemas Ah, os itens pessoal Que nós pegamos São itens de Itens de cura Então nós temos três E se for igual o item da demo Como que funciona Você usa Aí você tem que se Você tem que se Tem que endurecer E esperar o inimigo atacar você Quando ele ataca Você recupera a vida Deixa eu tomar Deixa eu Quando eu ficar com menos Da metade do HP Eu uso ele Pra mostrar como que funciona Se eu ficar Com menos da metade Então vai saber Brincadeira pessoal Eu acho que vou precisar Dos três itens Porque ele é bem difícil Pode parecer que tá fácil Aqui Só que não tá não Ele é muito apelão Porque Os golpes dele Tiram muito mais Do que o nosso Então se eu levar alguns Nossa, tomei outra Se eu tomar alguns golpes Deles aqui Já Já dá um arrebento Aqui na gente Olha o apelo Daqui a pouco Ele fica na metade Também Isso Ah então Pra derrotar ele Pessoal Eu uso Essa estratégia Qual que é Ah quando ele endurece Eu corro E dou esse ataque Que pula E quando ele vem Assim com esse golpe Eu dou ataque fraco E esquivo pra trás É nessas horas aí Que Ó de novo É nesses dois momentos Que eu uso Pra atacar ele Ele correr Eu ataquei Aí vou pra trás Isso De novo Correr Eu ataco E vou pra trás Aqui ele vai endurecer Eu vou aproveitar E dar o forte Isso Ah meu filho Tá quase na metade Eu vou pra cá Porque tinha uma Tinha uma pedra ali E ia me atrapalhar Opa Tem outra Ó tomei hein Nossa Quando ele der esse golpe É um perigo hein Se esse golpe acerta É hit kill Vou usar aqui um item Certo Usei um Acertei ele de novo Acho que ele já tá na metade Radern Radern Tenho certeza que o nome era Harden Opa Ah pessoal O jogo ele tá em português Viu Ó vou endurecer Aí beleza Recuperei um pouco Da minha vida Eu vou usar mais um item Deixa eu bater nele mais um pouco Vem aqui querido Vem Vem neném Vem Vinte e dois Meu querido Isso Meu querido Corre aí Acertei ele Hum Ele endureceu Sorte que a gente não tomou hein Tá com Menos da metade do HP A gente vai conseguir hein pessoal É só ter Ter paciência aqui E tomar cuidado Pra não errar aqui o Os golpes Vamos ver se consigo usar agora Ah usei Sorte que ele endureceu Pra trás Quero que ele use Aquele golpe de novo Eu vou acertar Outra nele Apelão demais Apelão Apelão Está tomando um couro Também Apelão Sou só eu não hein Apelão Olha ele endureceu E atacou Isso Quando acontece isso Que é o perigo Vai correndo aí Vai Vai correndo Corre de novo Corre Vai Vai correndo Eu estou de um lado Aqui Rune Aqui Eu vou correr agora Acertei ali de novo Um golpe forte Isso Dois golpes fortes seguidos Muito bom hein Eu acho que quando ele vem correndo Dá pra eu correr também Olha o negócio atrapalhando a gente Olha se dá tempo Aê Deu tempo Quase lá hein pessoal Ah eu estou ruim Mas eu não estou tão ruim não Porque faz tempo que saiu a demo Vai ataca Ataca aí Vai atacar de frente Ih acho que eu levei Não Perfeito Ai cadê aquele outro golpe da lança Isso Achei que ia tomar essa Agora vai ficar bem apelão Falei que vai ficar apelão Porque ele está com pouca vida Ele começa a apelar Vem aqui Corre Isso Vai Corre Poxa Poxa Acho que se eu dar Acertar ele com mais um Eu vou endurecer A gente usou o item Para recuperar nossa vida E mais um golpe nele Acho que ele já era Em um ou dois Ah agora eu mato ele Aí derrotamos hein pessoal Está tocando o sino Chamando ele É a hora da janta Ah o sino toca Para ele Comer o papá dele Chegou a serpente De vários olhos Vai engolir a gente Aí ó Isso Certo Vamos lá Pessoal se inscreve aí No canal aí E deixa um like aí Para dar aquela força Beleza A gente está Está acordando aí Já consigo mexer a câmera Então onde que a gente está agora Eita Nossa vida Está só Está só Está só um pouquinho Só que a estamina Está gigantesca O que é isso daqui Nossa gente Está só o bagaço Só Só a ossada Olha o tamanho desse túnel A gente está o que Está na barriga Do bicho ainda Arredores de Falglin Falglin Não sei falar isso daí Não Nossa Esse túnel é grande Agora uma subida Se eu parar Ele para Para Se eu parar Ele para É boa Não se eu parar De mexer no direcional Então pessoal Essa parte Já não tinha Na demo Ele subindo Esse negócio aí Opa O que aconteceu ali A gente está quase saindo Esse daí Está igual Só Só o osso Opa Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui Escondida Se tiver inimigo Se tiver inimigo aqui A gente vai morrer Porque se tomar um Tomar uma pancada Já era O que é isso daqui Para mexer aqui Não Não acontece nada O que a gente ganhou Derrotando aquele cara Vislumbre do Devanei Use Para ganhar Vislumbres Não pode ser usado Enquanto for uma Pobre criança Acho que não dá para usar Enquanto a gente está Na carcaça Está sem carcaça Quer dizer Está só o bagaço Tem tipo Uma estátua Rizando aqui Certo Vamos continuar Vai Eu caí aqui Não dá para voltar Ali em cima Não Ele não pula Não meu filho Ele não pula Beleza Sem problemas Tem um mar Aqui Tem um Mar não É água Então pessoal Estou preocupado Porque a gente está Está só o bagaço Aqui O que é isso Habitar Pegamos a carcaça Agora é sucesso Pessoal Carcaça habitada Certo Certo Boa Quando a gente esquiva Ele endurece Não lembro disso Daí não Legal É infinito Isso daqui É infinito Boa Beleza Beleza Vamos continuar Deixa eu ver O que tem aqui Esse corredor Tem uns itens Brilhando aqui Brilhando pouco O item O item brilha Bastante Item adquirido Pileu do mundo O que faz isso aqui Deve ser de envenenamento Ah não dá para saber O que o item faz Enquanto não usar Tem que usar ele Pelo menos uma vez Tem armadilha Aqui É isso Não Certo Alguém estava fazendo Um lanchinho aqui Estou achando que Esse cara vai levantar Mexer aqui Não Pegar isso daqui Não Mas aqui dá Olha a bicuda Que ele deu Certo Resto de tar Vem aqui Aqui dá para ler Aqui é uma memória Parece que tem alguém Lá em cima Sentir instinto Dá para ver de novo Tem alguém lá em cima Certo Ah ele Ele volta Depois de um tempo Dá para pegar de novo Ah ali em cima Ok A gente tem que Acredito eu Olha o item Está brilhando muito Eu acho que depois Vai ter alguma coisa Para corrigir isso daí Porque ficou muito estranho Beleza Para a gente Está mais fácil Dá para passar aqui Dá Dá para descer O que é isso Tem um boneco aqui Um macaco Acertar ele Não O que é isso aqui Opa O inimigo viu A gente O baú está trancado Tem uma armadilha aqui Isso Cai na armadilha Cai de novo Cai Nossa Dá para cair uma vez Atrás Aí um já foi Vem aqui Vem cair na armadilha Cai Isso Mais um já foi Morreu Agora morreu Tem mais um inimigo aqui Certo Deixa eu endurecer Testar Cai na armadilha Cai Estou vendo Que tem outro inimigo Lá atrás Pessoal Quase que eu caí Na armadilha Dá para pegar o item Comida estragada Tem outro inimigo Aqui Aí matamos Tem um item Aqui Aguardente De baixa Qualidade Olha o banjo Aqui Comidinhas Ali se eu for Por baixo Cadê Falou que o baú Está fechado Ali Tem um Estava escrito isso Poxa Esse daqui É difícil Olha o tamanho Do cara Como que eu vou fazer Para acertar ele Tenho que ficar esperto Para não cair na armadilha Aqui Aí Caiu Toma Tem outra Cai na outra Isso Toma Mais um golpe Acertei ele de novo Que sorte Aí derrotei Pessoal Coitado Ficou no chão Com a cara na lama Que triste Continuar Olha o arqueiro ali Esquiva Esquiva Acabou 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 Estamina Vai Morre Aí Certo Eu estou seguindo Aqui Pessoal A gente Acho que está Indo bem Não tomou Acertei primeiro Acertei primeiro Esses daqui são mais fraquinhos Tem um negócio aqui Eita Envenenou a gente Tem negócio para curar Envenenamento Aqui Eu acho que é o cogumelo Vamos ver aqui se eu consigo usar Regenera 30 de vida Por 30 segundos Não O cogumelo Não Não tira envenenamento A inscrição Aqueles dentro dos muros De obsidiana Buscam o esquecimento Sua adoração turbulenta e reativa Eles predizem o nascimento da sua salvadora Mas dizem que ele já nasceu E a gente está levando Porrada aqui Caramba meu O tanto de vida que a gente já está Que a gente perdeu Por causa do envenenamento Hum Quase que eu morri Hein pessoal Quase hein Vai 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 Foge foge Não deu tempo Morremos Não dá para voltar para a casca Voltei Se morrer de novo Agora já era hein Se morrer de novo Não dá para voltar Então tem que ficar esperto Eu acho que dá para passar ali Para o outro lado Pode ter um monte de sapinho ali O cara acertou a gente ali Na malandragem Nossa quase que a gente tomou um hit Acho que eu vou correr aqui hein Porque tem dois Eu só enfrento um por vez Só um sapão ali Parece que é inimigo Deixa ele para depois né sapão Ó o cara está na febre Está endurecido aqui Isso O que ele faz? Ele faz esse golpe aí Ah o outro veio junto Tomei Tomei Não é uma boa ideia não Mas eu vou lutar assim mesmo hein pessoal Mais um golpe eu já era Vai corre Corre Comer aqui o item Vai Ixi acho que vai dar ruim hein Cadê o item Está aqui Já era Morri hein pessoal Não deu muito certo não Vamos de novo Nossa muito Muito apelo Nesse jogo pessoal Se vem dois inimigos Enfrentar você A chance de morte É enorme Porque Um inimigo sozinho Ele já tem a chance De te matar Então quando vem dois O negócio fica bem pior Eu vou tentar ir até lá Onde eu estava Dá para pegar aqui de novo Dá Para buscar a minha casca Por onde que eu tinha ido Eu fui por aqui Aí eu passei por aqui Acho que vou passar correndo aqui hein Quero pegar Quero pegar ali onde que eu morri E os itens que eu deixei Eu vim por aqui Depois eu vim para cá Cadê Está aqui ó Peguei? Não peguei? Peguei sim Vou pegar um item aqui Dá uma corrida aqui Não vou afim de lutar não gente Dá um olé em vocês Porque o negócio aqui Não está fácil Tem um item aqui Arredores de Falgren Nossa Tomeu na cabeça ali E doeu hein Ah Quando ele vai me acertar Eu podia ter endurecido também Já estou subindo Tem outro Outro monstrão ali E aqui Acho que eu estou Ah dá para descer aqui Peguei mais um item Cheguei aqui em um lugar Parece uma ponte O que é isso daqui? É um chefe? Ah eu passo meu amigo Não sei se era para enfrentar ele Ou passar correndo Eu sei que eu passei É não é só os inimigos Que são malandro não Também sei fazer a malandragem Aqui Hum Isso daqui está com cara de chefe Hein Isso daqui está com cara de chefe Tem uns negócios ali na esquerda Nartex Eternum Eu lembro que isso aqui Era um save point A entrada não é longe Da família Mas você pode negar O que está acontecendo Eu falo Não apenas De meus irmãos E irmãos Just as every flame casts a shadow. Reflexions, births, remodels. Best not to burden yourself. E aí? Ai, aqui é o... Tem que ter 250 TAR. Deixa eu ver. A gente tinha usado um negócio esse daqui, ó. Isso daqui dava um monte de TAR. Use para ganhar vislumbres. Não era isso? Vislumbres daqui. Quando consumido. E aí? Resto de TAR. Ah, isso daqui que dá mais TAR. Só dá para usar um? E agora? Eu não tenho desejo de iniciar a árvore. Sim. Ah, tem que... Colocar aqui 250 TAR para abrir a árvore. Eu tenho 308. Aí, beleza. Abriu. Raros, o vassalo. Raros, o vassalo. Certo. E aí? Já dá para abrir as habilidades? E agora? E agora? Ah, agora dá, ó. 500 TAR. Qual que é o mais barato aqui? Achei aquele de 500, hein? Acréscimo de Ascensão. Acréscimo de Ascensão. Matar dois inimigos. Reinicia a recarga de solidificação. Acréscimo de Previsão. Obter vislumbres. Consegue uma chance de recuperar um pouco de vida. Eu quero esse, hein? Precisa de 500 TAR. Nossa, o gráfico dessa parte está bem estranho, hein, pessoal? Deixa eu ver se consigo mexer no gráfico aqui, porque está estranho. Coloca aqui no alto. Aplicar. É, continua estranho. Mas beleza. O que é esse livro aqui? Esse é o livro do Harry Potter. Vai, vai brincar com o livro dos outros, o livro dos bruxos. Eita, o cara está dando as tremedeiras. Morreu? Mas está de brincadeira. O que aconteceu? O que aconteceu? Morri? Opa. Ixi, eu voltei lá contra o cara, meu. Nossa, o cara está com... Ele está com um machado diferente. Não é o mesmo, é outro. E agora? Que coisa. Está com uns golpes estranhos. Porque ele está com outra arma. Não consigo apertar ele. E eu só tiro 22 do mesmo jeito. Tem que de novo lutar com ele? Então, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui, tem que lutar de novo. Só que ele está com outra... Com outra casca. E com outra arma. Só que parece que a estratégia é a mesma. Opa. O golpe dele tira bastante. Só que a gente está com a nossa armadura dessa vez, né? Então... Vai, ataca aí que eu quero ver. Olha que ataque roubado. Acho que eu consigo derrotar ele, hein? Isso, vai. Taca. Nossa. Dá para a gente usar aqui o nosso... Não, não dá para apertar, não. Que estranho. Eu vou morrer. O que é isso? Tem que usar o cogumelo. Tem uns 5 cogumelos. Cogumelo dá para regenerar um pouco, hein? Vamos usar um aqui. Espera aí, vamos usar ele aqui. Vai dar tempo? Deu tempo. Usei um. Está recuperando vida. Acho que a gente vai conseguir sim. Vamos lá, então. Eita. Eita, que apelo. Eu acho que a gente vai ter que vencer todos os... Esse Radern aqui em todas as... Todas as cascas aí. Com todas as armaduras. Cara. Mas tu é apelão, hein? Meu amigo. Apelo em pessoa. Olha, aqui parece que o cenário não deixa ir mais para... Para trás. Acertou a gente ali. Deu um negócio na nossa cabeça. Vai, meu filho. Vamos endurecer aqui também, vai. Não é só você que pode endurecer, não. Vai, acerta aí. Isso. Acho que é só você que... Tem essa habilidade monstruosa. Endurecimento. Vou usar mais um... Mais um cogumelo. Beleza. Vamos ver se consigo atacar ele de outras formas. Só quando ele vir... Vim na fura endurecido. Aqui, beleza. Toma. Eu acho que é só nesse momento mesmo. Porque... Tomar cuidado para não levar pancada. Porque assim não está fácil, não. Tomei outra. Que coisa. Nossa. Sugou demais isso, pessoal. Você é louco. Apelo. Ixi, eu até perdi. Perdi aqui, ó. O raciocínio que eu estava usando aqui. Vamos ver se consigo carregar aqui. Minha vida. Ah, está me roubando. Muito roubado. Não sou eu que sou ruim não, pessoal. É que o negócio aqui é roubado. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo. Esqueci que eu ainda tinha casca. Não deu. Morte. Pessoal, vou parar por aqui. Deixa... Deixa o jogo aqui na morte mesmo. Deixar aqui para o próximo episódio aí. Beleza? Deixa um comentário aí, um like. Compartilha. E se inscreve no canal para dar aquela força. Fechado? Vamos ver onde a gente volta. Ah, volta aqui para ele de novo. Então, deve ser... Deve ser meio que obrigatório derrotar ele. Mas vou parar por aqui mesmo. Beleza? Valeu, hein? Falou. Fui. Fui.